Baby, you felt like a dream O teu sonho, que todos se uniram Sobra de chão, sistema pusido Botar no chão, poder ou coisinhas Se não levam tiros, animais vestidos Rastro de morte, lágrimas e gritos Porto churando, e a mídia sorrida O teu sonho, que todos se uniram Sobra de chão, sistema pusido Botar no chão, poder ou coisinhas A favela venceu, o contrário do que querem pra mim E o perigo da favela a gente poder Pra entender, reunão nos homens E o bem da família e dos irmãos Pra mover nosso sangue pelo chão Em dias de barro de operação Pra entender, reunão nos homens Sai de um tento, boa favela venceu de novo